Casimiro, claro que a saída do Neymar é uma perda muito grande para a equipe, né? Ele é o principal jogador da equipe, é o camisa 10, mas ao longo dos últimos anos, o Tite e a comissão técnica conseguiram desenvolver novas formas de jogar sem o Neymar. O Brasil foi campeão da Copa América, por exemplo, sem o Neymar, que também estava machucado naquela oportunidade. Eu queria que você comentasse um pouco como que é para vocês jogar sem o Neymar. Eu queria te perguntar também a importância que o Paquetá tem hoje para a equipe dentro disso, dentro dessas novas formas de jogar. O Paquetá passou a ser titular no meio da Copa América de 2021 e, desde então, é titular absoluto e é importante nessa nova forma de jogar do time, né? Bom, vamos lá. Primeiro, inevitável, acho que é inevitável, falando de Neymar, um jogador excepcional, um jogador dos melhores do mundo, que tem o privilégio de jogar aqui conosco. Infelizmente, não vai estar no próximo jogo, porém, até mesmo foi igual que você falou. Temos jogadores de qualidade, claro que, se você for comparar com o Neymar, vai ser difícil você achar um jogador do nível dele. Porém, tem jogadores que, sim, repor a sua posição, tem jogadores de qualidade e, claro, aí depende do Tite quem vai colocar, né? A outra do Paquetá, sem dúvida, dos últimos dois, três anos aqui na seleção, sem dúvida, é o jogador que mais evoluiu, é o jogador que mais correspondeu, é titular da equipe hoje e, claro, que para nós é outro jogador muito importante, né? Então, sem dúvida, o Paquetá vem fazendo... é um jogador muito dinâmico, né? É um jogador muito moderno, o Paquetá, né? Ele consegue jogar por fora, consegue jogar por dentro, consegue jogar de falso 9 e sempre quando joga, o mais importante é que corresponde à altura, esse é o mais importante. Então, é um privilégio ter o Paquetá do nosso lado e vem demonstrando isso, não só no primeiro jogo, mas também nos últimos amistosos, também na seleção. Oi, Casimiro, aqui, Isabela Palha, a gente está ao vivo na Cazé TV. Minha pergunta é sobre o Pombo. O Richarlison foi muito bem na partida, ficou ali uns 60 minutos meio escondido e ele falou depois da partida na coletiva que ele precisava de uma bola, né? Ele falou para vocês no intervalo. Vocês estão já projetando alguma coisa para que, no segundo jogo, a bola chegue mais fácil para o Richarlison? E eu queria também que você falasse desse momento dele na seleção. Bom, o Richarlison, até mesmo que ele falou, né? Que ele precisava de uma bola, claro que quando você joga com linha de 5 é mais difícil, você acaba não tendo espaço, principalmente no primeiro tempo ele estava ali com os dois zagueiros bem posicionado, defendendo bem ele. Então, acaba tendo pouco acesso, pouca, muita dificuldade de encontrar ele, de achar passe, até mesmo para ele tocar na bola, né? Porque quando joga com uma linha de 5 é bem difícil para ele. Então, é um... Mas a gente sabia e todo mundo sabe da qualidade do Richarlison, né? Que ele é um cara que cheira gol, é um cara que busca gol, é um cara que está sempre querendo fazer o gol. Pô, eu até brinco com ele às vezes que ele é um pouco fominha de querer fazer gol, isso é bom para nós. E, bom, é claro que os números falam por si só, os seus números aqui na seleção falam por si só, que é um grande jogador. E, bom, é claro que os números falam por si só, os números falam por si só,